Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não consegui fazer ação de saúde para se fazer. Mas o mundo está sempre fazendo isso. Eu aprendi que o conheço é um pouco mais. Então, eu tive que fazer isso aqui dentro do hotel. Eu não consegui fazer isso aqui, mas não consegue fazer isso. Mas eu tinha que fazer isso aqui. Eu me assisti aqui. E tudo isso que eu tenho que fazer. Tem que estar muito bem. Mas você também está fazendo a sua camada, Então, eu sou amarei duro e a comunicação cara de abro, com a outra pessoa assistente, eu tenho aceitaria em todo o corpo, eu tenho que ir pra dizer a casa, e eu tenho que ir pra dizer, e eu tenho certeza que ela tem analisos, eu sou boda no nosso corpo e ele mesmo. Eu sou aquela mãe e a minha mãe, eu sou um filho por favor e por favor, eu sei que eu tenhas a ہے e quando eu tenho nenhum tempo, eu estou sempre aprendendo na minha mãe, eu tenho certeza que a minha mãe é prática, eu tenho certeza com a minha mãe, um marido, E aí, eu acho que é muito bom. E eu sou da Srikweil. E eu sou de todas as imagens. E eu sou da Srikweil. Muito obrigado. E então, quando você se vê, você está falando sobre isso? Você está dormindo, você está fazendo tudo, você está fazendo tudo possível e tudo que você está fazendo? Você está fazendo tudo, Então, você está falando sobre isso. Eu estou falando que o que é? Você está fazendo tudo. Mas o dia 11, o dia 11, o dia 11, o dia 11, o dia 11. Então, eu estou falando que é isso porque eu não estou gostando que eu não estou gostando. Olha só que eu gostei muito. Eu gostei muito. Mas eu acho que você gostaria muito muito do lado dessa hotel. Isso é o mesmo. Eu gostei muito gostei. Então eu gostei muito gostei. Meu Deus me disse que eu gostei muito gostei. Eu gostei muito gostei muito gostei. Ele gostei muito gostei. E aí, eu acho que você não vai fazer isso. Mas isso é um bom, você pode comer um pouco, mas isso é um pouco de balance e muito bom. E, então, muito obrigado por Aranji. Muito obrigado, Amitra. Muito obrigado. Nós estamos fazendo isso, e nós estamos fazendo isso, e nós estamos fazendo isso, e nós não nos recomendamos. Nós não nos comentários, não nos comentários, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É um bom, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, obrigada